Gente, tem notícia boa chegando com a Larissa Rodrigues, atualização do estado de saúde do ministro Luiz Roberto Barroso, vem pra cá, Lari. Dani, STF informando então que o ministro Luiz Roberto Barroso deixou a UTI, já está no quarto aqui no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, mas segue sem previsão de alta, a gente lembra que ele foi internado ainda em fevereiro e agora precisou passar por uma cirurgia de emergência. Segundo a assessoria de imprensa do STF, a recuperação do ministro segue dentro do esperado, sem previsão de alta, mas fora da UTI. Lembrando que a gente apurou ainda que ele estaria consciente, conversando e que a expectativa é de uma alta não tão demorada.